E os números da pecuária de Mato Grosso em agosto estão animando os criadores de gado. Isso porque 2017 está sendo um ano de superação de crises. Os criadores de gado admitem que 2017 foi um ano difícil para a pecuária brasileira. O primeiro semestre de 2017 foi um ano muito difícil para a pecuária de corte brasileira. Foi um ano de provação. Isso começou lá no mês de março com a Operação Carne Fraca, que foi uma operação defragada pela Polícia Federal, que atingiu em cheio a imagem do produto brasileiro, da carne brasileira. Nós tivemos logo depois uma operação chamada Carne Fria, que atingiu os frigoríficos do sul do Pará. Logo depois disso, nós tivemos a delação da JBS. Nós tivemos também a suspensão do envio de carne natura para os Estados Unidos. Por último, a prisão dos irmãos da JBS. São coisas que influenciaram diretamente no negócio e impactaram o negócio. Mas em agosto, só em Mato Grosso, os pecuaristas venderam 29,5 toneladas de carne bovina e faturaram cerca de 392 milhões de reais. Receita que supera em 1,4% o faturamento dos criadores de gado paulistas e representa quase 21% da arrecadação brasileira com exportações. Quando a gente vê o aumento das exportações da carne brasileira e da carne de Mato Grosso, e quando a gente vê a carne de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, se tornando o maior exportador de carne do Brasil, mostra que o cliente, o comprador está satisfeito com o que está comprando. Ele quer comprar mais deste lugar. Os números de 2017 animam os criadores de Mato Grosso, principalmente pensando em 2018 e na atração de indústrias para beneficiar a carne bovina produzida aqui. Nós já vimos em 2017 algumas empresas que estavam paralisadas retomar as atividades aqui no estado. E esse fato abre a possibilidade para que novas venham participar desse mercado. Mato Grosso tem o maior rebanho comercial do Brasil. Mato Grosso é o maior exportador de carne do Brasil. Mato Grosso vem exportando a sua carne pelo preço médio e acima da média da tonelada exportada pelo estado de São Paulo. Quer dizer, por que não se verticalizar a produção e fazer isto aqui no estado de Mato Grosso? Mato Grosso vamos falar do Brasil. Mato Grosso vem apresentado no povo.